E o prêmio Funarte Artes na Rua também está com as inscrições abertas até o dia 27 de agosto. A ideia é incentivar a formação de espetáculos e apresentações ao ar livre. Podem se inscrever pessoas físicas ou empresas com projetos nas áreas de circo, dança e teatro. A iniciativa vai premiar 70 projetos com até 60 mil reais.